Música Na tarde da última quinta-feira foi inaugurado o novo sistema de ar-condicionado da Biblioteca Universitária. A reforma durou nove meses e teve um custo de dois milhões de reais. Nos últimos tempos, a BU vem recebendo diversas melhorias, como a implantação de máquinas para automatizar o empréstimo e a devolução de livros e a aquisição de netbooks para serem cedidos aos alunos durante seus estudos. Agora, os estudantes poderão desenvolver suas atividades na Biblioteca Central em um ambiente climatizado. Muda o estado de espírito, o conforto. A biblioteca, a partir de hoje, proporciona ao nosso usuário um ambiente extremamente agradável, confortável, uma temperatura entre 18 e 20 graus. E isso faz com que ele desenvolva ciência, que ele produza conhecimento. Porque a biblioteca hoje é o maior laboratório da universidade. Então, a gente tem que proporcionar um ambiente agradável para que ele sinta ânimo de estudar. Estamos muito felizes com a inauguração dessa nova biblioteca. Nova, porque ela se apresenta de uma maneira muito especial para a comunidade universitária. Com ambiente climatizado, mais harmônico, com ambiente mais confortável. Nós fizemos uma bela renovação no nosso jardim externo. A biblioteca é cada vez mais bonita, cada vez mais harmoniosa e, sobretudo, cada vez mais bem capacitada para atender a nossa comunidade. Nova, porque ela se apresenta de uma maneira muito agradável.